Bom, manos, é o seguinte, hoje eu tô fazendo um desafio muito insano aqui no canal, tá? Então, mano, se esse vídeo sair antes do desafio, vocês logo vão ver o desafio e se esse vídeo sair depois, vocês já viram o desafio. E o negócio é o seguinte, mano, eu tava aqui olhando, analisando, pensando em algumas coisas e, bom, velho, seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Essa daqui é a minha conta principal, tá? A minha conta onde, né, eu tô aqui firme e forte, trabalhando pra ser um novo rapaz aí, né, mano, correndo atrás dos meus objetivos. É, enfim, e eu basicamente faço questão e compro tudo nessa conta pra eu ter tudo, né? E tanto que eu tô com o objetivo de comprar todas as coisas e tals, eu ainda tenho que terminar de pegar ela a level máximo, que falta, tipo, assim, pouquíssimo, mas eu não terminei de pegar, tipo, vergonha, né? Mas, o negócio hoje é o seguinte, mano, o negócio hoje, vamos conversar, sim, cara. Seguinte, eu tava dando uma olhada nas coisas que tem, é, de Game Pass, essas coisas que eu ainda não comprei, né? Se a gente vir aqui na loja, tem essas coisas daqui que são consumíveis, que, tipo assim, né, a gente compra infinitamente, que no caso é pra pegar dinheiro. O outro, pra pegar, é... Nossa, agora esqueci o nome do negócio, é Fragmento. É, aqui os XP's. E aqui a gente tem outros consumíveis, né, que é o... Spawnar os chefes, é... Estatística de reembolso, que é pra resetar aí o, né, os... Os... Os status, né? Aqui é pra pegar uma classe, né, uma... E aqui tem uma coisa que a gente já já conversa, aí a gente tem as Game Pass, né, que são... É... Infinito, né? Que no caso a gente tem o... O dobro de... De chance de cair um item quando a gente derrota um boss, aí tem o barco mais rápido, que é o Nanabolt, a gente tem o dobro de dinheiro ali também, a gente tem o dobro de maestria, a gente tem a... E ouro, e a gente tem o notificador de fruta. Cara, o notificador de fruta é o único que eu não tenho e que eu acho inútil, tá? Tipo assim, não acho que vale a pena pelo valor que tá ali, tipo assim, mano, sei lá, tu compra uma fruta permanente aí que é bem melhor. O localizador de fruta pode até, tipo assim, né? Ok, não sei. Se vocês quiserem muito e... Quiserem que eu compre, comente aí que eu posso pensar em comprar. Ah, e ouro? Eu já tenho. Você já tá falando aqui, are you already on this Game Pass? Tipo assim, você já tem essa Game Pass. Maestria, já tenho. Money, já tenho. Barco, já tenho. Queda, já tenho. Isso daqui eu achava que era uma Game Pass, porque basicamente, rapaziada, isso aqui nada mais nada menos que é o seguinte, eu vou ver se tem ali no café alguma fruta pra demonstrar pra vocês, mas é o seguinte, a gente atualmente tem esse negócio aqui, que é o inventário do tesouro, né? Ó, peguei, peguei. É minha. É minha. E basicamente a gente tem isso daqui, né, mano? O inventário de tesouro, aonde a gente armazena algumas frutas, tá bom? Só que o espaço é meio que curto, né? Tipo, a gente só pode armazenar uma fruta por vez, né? E essa Game Pass aqui, que eu vou comprar agora, ela nos dá a liberdade de guardar mais uma fruta, ela aumenta o meu espaço. E por que que eu estou fazendo isso? Porque, mano, isso vai me ajudar muito. Caso eu queira guardar uma fruta a mais, aí, sei lá, pra dar de presente pra alguém, eu posso guardar, e agora eu posso ter duas de cada fruta. Então, tipo assim, eu posso ter duas quilos, posso ter duas primavera, posso ter duas de qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que eu quiser, tipo assim, qualquer das duas eu posso guardar. Então, tipo assim, isso aqui é muito legal pra quê? Caso eu queira guardar uma fruta pra um amigo, caso eu queira fazer um desafio, caso eu queira trocar com alguém, eu tenho essa fruta. E agora que eu percebi que o meu cabelo tá de louco, mano, nem pra vocês me avisarem aí, né, que, mano, que eu tava com o cabelo tudo pra arriba. Então, agora, eu tenho essa Game Pass que vai me ajudar muito, que, tipo assim, vai facilitar minha vida, tipo assim, ao extremo. Então, tipo assim, né, mano, agora eu posso rodar as frutas, agora eu posso girar as frutas e guardar, né. Obviamente que vai ter uma hora ali que eu já não vou... Uai, Customer? Que que é você? Customer? Uai, que que é isso? Customer. Why blocks fruits? Pra que que ele serve? Ele é muito útil para jogadores que acabaram de entrar no novo mundo ou para aqueles que querem tentar descobrir algo novo. Ele pode dizer várias coisas que serão listadas abaixo. O que que é aquele barba negra sido enterrado? Sempre que a fábrica de frutas explode, o jogador que causa mais dano recebe a fruta aleatória de dentro da fábrica. Negociante de espada lendário, ele vem aqui de vez em quando para falar comigo. Bem, não exatamente comigo. Fale com gente. Ah, ele ensina algumas coisas. Entendi. Entendi. E, cara, agora o negócio da fábrica faz sentido, né? Tipo assim, mano, será que tem uma fábrica de frutas? Tipo, eu não conheço essa questão do One Piece. Pode ser que tenha? Pode ser? Também pode ser que não tenha, né, mano? É... Porque eu ouvi um negócio aí e parece que o Doflos ele faz essas coisas. E, mano, deixa eu ver o que que tem aqui na... Né? Pra comprar. Vamos ver. Ó, tem uma... Borburinho. Caramba, mano. Nossa. Que saudade dessa fruta, hein? Eu só não gasto meu dinheiro, né? Porque não vou fazer essa loucura. E, bom, agora que eu pensei num outro frator, isso aqui é muito bom também pra caso, tipo assim, né? Vou passar ali da visão pra vocês. Vamos supor, a gente quer guardar fruta pra Ride. Pô, aqui eu já guardo duas quilos, entendeu? Já guardo duas... Tipo assim, várias frutas. Por exemplo, posso guardar duas bombes, posso guardar, tipo, fruta que eu não vou usar, que eu não vou comer pra servir de ficha de Ride, mano? Então, tipo assim, eu acredito que essa Game Pass ela vai me ajudar muito em alguns fatores, né? Tipo assim, ela não é 100% de ajuda, assim, e tal, mas, né? Cara, eu acho que eu vou... Eu ia falar que eu acho que eu ia pro terceiro mundo, mas depois eu vou ter que voltar pro primeiro e me dar preguiça. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, mano. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu ainda tenho que terminar tudo lá. Inclusive, vocês comentaram pra mim o que eu deveria fazer que tem espadas que são V3, que... V3... Coisas que são V2 que eu preciso pegar lá. É... Coisas que dropam de bosses. De fato, eu preciso voltar lá e ir atrás de cada coisinha, cada pingo no rio pra deixar essa conta redondinha. Mano, passar ela full do 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 full. Ai, ai, mano. Nossa, outra coisa também... Peraí. Peraí. Outra coisa também... É que eu precisava comprar... Mano, uma coisa que falam é que se comprar o último haki ganha todos, né? É... Comprar com Robux. Quanto que é pra comprar isso aqui? 350? Eu vou comprar esse daqui, mano. Eu vou comprar esse haki... É... Não... Não coisa todos, né? É... E agora eu tenho o haki rosa. Porque, mano, é sempre o haki que falta. É esse o haki, né? É esse o rosa. Né? Espero que eu não tenha comprado errado. É esse mesmo, o rosa. Porque... Esses daqui de baixo eles são os lendários, se eu não me engano. E toda vez que a gente vai invocar a ripindra, falta... Ô, ripindra, né? Falta... Ó, tem um baúzinho aqui. É... Ah, é verdade. Tem essa... Tem essa sala secreta aqui também. É... Falta o haki rosa. Então, eu tenho o haki rosa. Comprei, né? Vou ficar com ele. Eu queria ter todos os haki, né, mano? Mas eu também não vou ficar gastando meu robux com isso. Já gastei 750 de robux hoje, mano. Minha cota de robux já foi. Já foi, mano. Já foi. O robux tá caro. O robux não é um negócio fácil, tá, mano? Não é um negócio de boa. E, peraí, deixa eu ver. Será que ele vai falar alguma coisa da espada também? Eu não lembro, mano. Manager box fruits. É outra coisa também que eu tenho que ir atrás que eu não, 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 né? É. É daqui 3 horas. Ele tá na fase de 3 horas. Daí, depois, a gente tem que procurar. Mano, o Legendary Sword Dealer. É outra coisa que eu tenho que ir atrás. Meu Deus do céu. E pior que é só uma pessoa que pode comprar, né, mano? Tipo, só uma. Enfim, mano. É isso. É... Comprei. Agora eu posso ter duas frutas. alegria, felicidade. Agora é só progresso. Mas, família. É isso, mano. Vídeozão pra vocês de blocks fruits. Isso. Que isso? Toma ataque. Toma ataque. Revoltado. Revoltado. Família, é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Fops. E...